Se o mundo inteiro Ouvir-se a voz que fala além da imensidão Que no peito estremece Com a força de vulcão que desperta o coração Dizendo quero paz para mim Fala comigo Tua voz eu quero ouvir Senhor Eu dependo tanto, tanto desse amor Que não seja apaixonado e não causa dor Vem me facilitar Não quero ficar distante dos Teus olhos Senhor Não importa se lançarem pedras contra mim Façam tudo o que quiserem Não vou desistir Pra sempre vou te amar Aonde eu chegar Quero estar perto de Ti Dizendo quero paz para mim Fala comigo Tua voz eu quero ouvir Senhor Eu dependo tanto, tanto desse amor Senhor Que nos deixa apaixonado e não causa dor Vem me facilitar Não quero ficar distante dos Teus olhos Senhor 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 Não importa se lançarem pedras contra mim Façam tudo o que quiserem Não vou desistir Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Aonde eu chegar Quero estar perto de Ti Senhor Eu dependo tanto, tanto desse amor Senhor Que nos deixa apaixonado e não causa dor Vem me facilitar Não quero ficar distante dos Teus olhos Senhor Não importa se lançarem pedras contra mim Façam tudo o que quiserem Façam tudo o que quiserem Não vou desistir Pra sempre vou te amar Aonde eu chegar Quero estar perto de Ti 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 Obrigado.